Meu povo amado, olha aqui, levantei, vou preparar o café, aí como é que eu faço dois cafés, um para o meu outro marido, o meu eu estou bebendo outro café, estou tomando café, não sei se é café, um pó, chama cevada, e aí eu peguei e fiz o meio dele, será que eu coloquei o meio? Coloquei o cevada para fazer o dele, aí quando eu fui ver eu não tinha colocado nele o café para o marido não, coloquei voltado o cevada, e o gás acabou bem na hora, agora estou sentindo fogo aqui para fazer o café dele, porque eu não bebo esse café que eu bebo, não sei se chama café, não sei se é cevada, não sei, agora estou sentindo fogo, incendi o fogo para fazer o café para ele, o meu é o cevada, né, que eu não quero beber mais desse café, a amiga no baticúnio, meu filho pegou e me orientou para me tomar desse outro aí, esse cevada, estou sentindo bem, graças a Deus, agora eu vou fazer esse café aqui para ele aqui, é dessa maneira, graças a Deus, graças a Deus, tem lenha, tem, eu tenho disposição para me fazer, o meu já está pronto, que é o cevada, olha o dele aqui, dele é de quem chegar, né, não vai nem ter jeito de eu mostrar coar no café para vocês, porque para me pegar o coador e o celular e a vazio de fazer café, né, os três coisas não tem jeito, mas pelo menos estou mostrando para vocês aqui, olha, não, toda hora que a gente vai amanhecer o dia, o gajo só acaba na hora de fazer café, não, que está fazendo arroz, só na hora mesmo, mas está bom, pelo menos graças a Deus, eu tenho coragem de estender o fogo, né, olha o sol aqui, olha o sol, olha o sol, agora que é seis horas, está bonito o fogo, viu, vou deixar o fogo aceso, já preparar ali, né, formar a comida, também, olha, coloquei no mês seis o gás, já está no mês doze, durou, né, é porque eu também andei fazendo umas comidinhas lá, parece que nesses três meses eu fiz dois feijão no gás, na lenha, em uma carne, está subindo, está subindo, está subindo, aqui tem saber mexer, que conforme vai mexendo no fogo, aí o que que acontece, o fogo vai e apaga, aí pronto, a galinha é boa, aqui eu vou usar o pano, porque é muito quente, né, isso aqui, olha o café subindo, olha, o retardo maravilhoso, o gás já acaba em pleno domingo, o gás já acaba em pleno domingo, o gás já acaba em pleno domingo, não vou dar conta de segurar com as duas nem, nem o coador, nem filmar não, nem a vazia, aí o café já está pronto, né, não tive como mostrar para vocês, filmar para vocês coando, porque eu tenho que pegar na jarra de fazer o café, no coador e o celular, né, e por enquanto só tem duas mãos, graças a Deus, agora eu vou ter que apagar o fogo e não fazer comida agora, né, senão fica gastando a linha, assim como a gente economizar gás, tem que economizar a linha também, esse daqui eu vou deixar, porque o fogo está aceso, quando for preparar a comida já está acesa, né, agora eu vou ver se vai ficar, agora eu vou apagar para não queimar os pés da gatinha e a galinha fica aqui dentro, né, não fica solta, o café está preparado, graças a Deus, porque eu fiz, eu coloquei do outro, né, mas aí ele não ia gostar, aí eu peguei, acendi o fogo, estou fazendo isso aqui, o café finalizado, graças a Deus, o meu já está pronto, o gás deu para fazer o café, o café